Salve, salve! Salve, rapá! Projeto Palco Livre, Cajuru, meu mano Jota, mano fiscal, muito prazer aí pra quem não conhece, faltando o mano Tosch que não pode estar hoje presente, somos o Metáfora, quadrilha metafórica, representando o rap curitibano desde 2009, trabalho independente aí, hoje o espaço é livre aí, viemos mostrar nosso trabalho mais uma vez, já tivemos aqui há algum tempo, muito obrigado pelo espaço, vamos mostrar alguns sons solos e alguns do Metáfora, salve pra galera que tá aí curtindo o som, tá energia aí, energia positiva, tá maluco na casa, parece que eu tô na quebrada, né mano, a gente chega no lugar ali, a gente conhece os loucos, papo vai, papo vem, tá ligado, a vibração é positiva total, né mano? Satisfação. E valeu o Júlio pela oportunidade de cantar aqui, né, mostrar os nossos sons, né, e sem mais delongas, vamos cantar, né fiscal? Yo, som! Hoje tem um dia, hoje tem a mania, hoje tem o estado, hoje tem, hoje tem, hoje tem o show, hoje tem, mas hoje tem o flow, mas eu tenho tinha dois, hoje nós somos três, hoje somos nós, hoje aqui tem vocês, a vida é desse jeito, tem que esperar a sua vez, cada lugar é um lugar, só sei que hoje tem, hoje tem poesia, levando em sintonia, hoje tem a magia, hoje é todo dia, dia a dia se passa, e mais é minha vida, vai destruir o maluco, a garrafa torcida, família reunida, hoje tamo envolvido, quem tá pensou, é assim que eu divido, colimpa E essa planeta foi os sentidos, entre os falsidade, invade os ouvidos, ontem era o tocha, mas eu mando o Jota, dado de fiscal, o bang ficou foda, hoje não é ontem, mano, não se acomoda, passado, presente, futuro, mas é a hora, hoje várias pingas, hoje eu vou contar a história, ontem várias pingas que eu olho na memória, lapidando rimas que serão as minhas joias, a cada segundo que passa, me revigora, em outra hora vejo a aurora, e a hora vai embora, trilha sonora, é o rap, hoje aqui e agora, hoje é tudo isso, então pensa e não agora, desafora a família, é melhor tu sair fora, hoje tem poesia, hoje tem harmonia, hoje tem gostado, hoje tem, hoje tem, hoje tem, hoje tem, hoje tem, hoje tem, hoje tem rimas, hoje tem o flow, mas ontem tinha, hoje nós somos três, hoje somos nós, hoje aqui tem vocês, a vida é desse jeito, tem que esperar sua vez, cada lugar é um lugar, só sei que hoje tem, hoje tem elevada, hoje tem a espira, hoje tem, vem zen, sem disciplina, level up, eleva o meu nível acima, hoje tem que explicar se a eficácia azucrina, hoje não tem porfina, só sobrou a resina, do resíduo urbano, tem capina, na pista invista, tem cafeína, mistura nicotina, dose de adrenalina, então aperta a buzina, rebobina, bobina, putz, gol da gentina, hoje em noite, tranquila, saia, caça as meninas, bailarina, vacilada, minha parada na esquina, aumenta, instiga, bote quem é, aí a noite se estiga, hoje tem, favelagem, no centro do largo trago, penampulo, ponto de ocupe a cidade, vago, praga de problemas, vários são os temas, teoria de conspiração, de extrema, louqueira, artista desconhecido, fechado, no windows, media player, um minuto de trailer, videoclip, chique, se cria, cidade industrial, como a cruz, sou brutal, hoje tem poesia, hoje tem harmonia, hoje tem cristal, hoje tem feirinha, mas hoje tem festa, hoje tem show, hoje tem imas, hoje tem fogo, mas não tem tia, hoje nós somos três, hoje somos nós, hoje aqui tem vocês, a vida é desse jeito, tem que esperar sua vez, cada lugar, lugar, só sei que hoje tem, hoje tem ritmo, hoje tem poesia, hoje tem história e sabedoria, hoje tem estrela, nem tem que apagar, nem oito, nem eu inventa, eu boto pra quebrar, hoje é quinta, hoje tem feirinha, hoje tem lazer, hoje não tem zica, evito geral, eu tô na minha, um aviso na rua, eu sou ficha limpa, hoje tem o bang, assim prossegue na cerimônia, eu sou o mestre, mexeu é treta, sai cagueta, nós é povo, viagem, eu só tá dispensando, é futuro, viagem, de volta pro futuro, hoje eu vim aqui fazer barulho, sou artista de rumo, ó o nome vagabundo, hoje se prepara, eu tô lançando pedregulho. É isso aí, vamo fazer barulho. É isso aí, vamo fazer barulho. É isso aí, vamo relaxar. Vamo relaxar, sabadão, sabadão na hora, é isso aí. Criançada se divertindo, salve Pernamem, salve Degraus. Vamo relaxar, chegou o fim de semana, no sol, na sombra, na areia ou na grama, descontrair, conversar e sorrir, conhecer um pouco mais, o mundão por aí. Vamo relaxar, o fim de semana, no sol, na sombra, na areia ou na grama, descontrair, conversar e sorrir, conhecer um pouco mais, o mundão por aí. Vamo relaxar, o dia se passar, não nem parece, como sempre, o sol nasceu, a vista da hora não agradece, 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 por ter um teto, alguém por perto, simplesmente conversar, caminho estreito, é o certo corpo e mente viajar, lugares distantes, observar a natureza, olhares impenutizantes, apreciar toda a beleza. Sem princesa, sem fraqueza, linda, bolsa, eu te quero, a fortaleza ou a princesa, vou invadir o seu castelo, eu vou invadir o seu castelo, é o que eu mais quero, eu quero, eu quero, quero flores na mesa, dois copos cheios de vinho, velas que foram acesas, iluminar meu caminho, as vezes sigo sozinho, sozinho, visto o seu nada, inserto meu destino, vamo aí pé na estrada, deixa para trás tudo o que te incomodou, semelhanamente o paraíso que sempre sonhou, o paraíso que sempre sonhou, metáfora chegou, bom! Mesmo dia, eu tô aqui com os camaradas, inspirado pelo clima, junto com as beiras geladas, descontrair, é disso que eu preciso, esquecer os compromissos, relaxar é mais profício, eu mergulho nessa vibe, só pra purificar os pensamentos bons, e com isso ficar em alto astral, sossegado na moral, o meu corpo tá fechado pra espírito do mal, a temperatura é máxima e o corpo incendeia, fui hipnotizado pelo canto da sereia, tira a calça de esboca o fio dental, morena, você é tão sensual, ver a família bem, o progresso que os vinteis terra vista, em busca da paz, vou mais além, continuo sonhador, com os pé nos calçados em busca da conquista, vou subindo as escadas, relembrando a jornada, a dura caminhada, com champanhe na taça, mano, vamo celebrar, agradeço a Deus, vou brilhar a minha estrela e ninguém vai derrubar o meu castelo de areia, vou relaxar, chegou o fim de semana, no sol, na sombra, na areia ou na grama, descontra, conversar e sorrir, conhecer um pouco mais, não mudou por aí, vou relaxar, curti o fim de semana, no sol, na sombra, na areia ou na grama, descontra, conversar e sorrir, conhecer um pouco mais, não mudou por aí, mas eu esqueci dos problemas, peguei tudo que me incomoda, me afoguei na cerveja, fiz um brinde com os amigos, olhos brilham de vivos, meus momentos tranquilos, não podem ser esquecidos, jamais, eu tô de boa, tô legal, curtindo sossegado, a natureza, vibe astral, um clima diferente, tudo que eu tenho em mente, aproveitar, é só olhar tudo pra frente, a vida é um paraíso, pra quem sabe viver, é muito mais do que aquilo que você pode ver, nem tudo se pode ter, pode crer meu amigo, mas ver o dia amanhecer é algo mais do que lindo, são as pequenas coisas que me deixam feliz, saber que dessa vida eu não passo de aprendiz, as vezes eu me esqueço que é isso que eu sempre quis, sair sorrir com o rebibê, foi isso que eu fiz, acumular positividade, fugindo da cidade, dos barulhos de buzina, de tanta negatividade, curtindo o final de tarde, com os mano na humildade, Curitiba, se que louco, a liberdade é nóis, mas hoje eu vou relaxar, hoje eu só quero sorrir, esquecer dos problemas que estão por aí, vou sair de Curitiba, vou relaxar, faço a mala, dela carrego o bem e também a paz da alma, o tempo voa, não para, é mais um ano que passa, da corrida, da vida, velocidade pela estrada, mas tô tranquila, ameniza, ninguém rouba minha brisa, sigo sempre na paz, metáfora é minha quadrilha, parceria na rima, amizade da antiga, vem o sol e a lua nos revigora, energia comemora, mas o dia de vida a gente brinda, natureza, rua, peça, centro, favela, avenida, em um dia de calor, uma noite bem tranquila, sair pra caminhar, olhar o mar, pensar na vida, pisando no asfalto, eu descalço em uma trilha, amanhã natureza, a cidade, um monstro cinza, vou fugir da Babilônia, para me purificar, mantenho a mente, aberto, qualquer que seja o lugar, se tá ruim, já fica bom, se tá bom, vai melhorar, aumenta o volume, deixa a vibe se espalhar, vou relaxar, chegou o fim de semana, no sol, na sombra, na areia ou na grama, descontrair, conversar e sorrir, conhecer um pouco mais, não vou dar por aí, vou relaxar, porque eu sei que hoje tem, então como é que vai, mano, tá tudo bem, hoje eu vou me divertir, hoje eu quero sair, hoje o sábado tá ali, mano, vamos aí. Uou! Uou! Satisfação! Isso é música! Acima de rap é música, certo? Depois vai enraizando pra baixo, as vertentes. É isso aí. Peraí, rapaz, peraí, vamos lá. Uou! Quadrilha se escolhe, os lados são opostos, alegria. Uou! Só que, bem mais louco, ainda feia, a senhora que não morre, nunca vai acabar, hoje tem, e não pode parar, depois que escurece, até o sol raiar. Ação e reação, mobilista do escadão, se joga lá de cima do topo, até o show, o rapper nato, dia 1 de coração, vocação e dedicação na criação da canção. Bem mais louco é os pirata, aqui é Curitiba, leva a minha vida, eu vou seguir o tracinho. Eu vou seguir o tracinho. Bem mais louco é os pirata, aqui é Curitiba, leva a minha vida, eu vou seguir o tracinho. O rap é a metralhadora, meu conhecimento evolui no pensamento, olho só se senta, o sentimento vem com o tempo. Linhas no caderno são vistadas cheias de buraco, toca de atenção, faço rima, faço obstáculo, sigo a milhão. A batida segue o coro, me perco em melodias, ando só na contra mão. Falo baseado e eu acendo meu classique. Sempre acredito pra tá de frente, dano e finge, foda-se e as beats. No inverno não tem hits, meu tomão, meus irmãos, no inferno é caçucos. Chega na quebrada, cumprimento a voz pro alto, quatro algos no zinc, mas isso não é assalto. Quadrilha metafórica, aqui é 288, bem mais louco, que a porta de espalha dando soco. O bem mais louco é os piada, é Curitiba, leva a minha vida, eu vou seguir. Conheço um tema na escada da vida, inspirado nessa base, vou seguir. Cuidado, tirei o pino da granada, o efeito da pancada. A vista é embaçada, mais um gole de cachaça. Saiu, dispara, você caiu na rotina, a noite me fascina, é da pura. Dispenso comercial, aprovaram pelas ruas, a cidade industrial anormal. Funkstein é original, ministral panêmico sobrenatural. Quartel peca fogo, da briga eu não corro, quatro piratas em busca do tesouro. Vacilou? Então dá meia volta, tamo chegando sem precisar de escolta. Eu já falei e volto a repetir, bem louco é os piada aqui. Bem mais louco é os piada aqui, é Curitiba, leva a minha vida, eu vou seguir. Foda só o sistema, what the fuck is no lema. A fucking beat is in the sick, fucking world is definitely. Fumaça evaporada da cachaça que exala ou bateu, são entre as várias. Vimas soltas na escada, quadrilha e injunção. Fudida, vírus, tudo escuro, é um vírus, colic e esquina. A esbraqueça minha na arena, não pense que acabou, porque acabou de começar. Então que abra suas sentinas, que o show vai continuar. Mas que faz o que acontece, espalha as plegas, sou a peste. Não conteste se eleva, então não interfira. Se o arriscar da vadida e se quase ninguém dá pra vida. É iluminada, longe, bunda, 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 bunda. Peaches Lucas, zoeira, pós sexta-feira, letra boa de primeira. Dura, dura, sem mistura, no estilo, fila da puta. Venho da jovem guarda, desde a era pré-histórica. Então eu odeio a pessoa da quadrilha metafórica. Bem mais louco é os piada aqui, é Curitiba, leva a minha vida, eu vou seguir. Vem mais louco é os piada aqui, leva a minha vida, eu vou seguir. Vem mais louco é os piada aqui, leva a minha vida, eu vou seguir. Ação e reação, fumaça e chapação, patifar e eleição, distúrbio e exterção. O rádio é a estação, tem a locomoção, as coisas como o som, a água e o pão. Atalho e perdição, amor e compaixão, otários vacilão, a mente e o coração. Errado e razão, delírio e afirmação, só contra a nação. Certeza sem noção, andar na contrabão, o tiro e o oitão. Nascimento e o caixão, infinito verso o chão, o gato e o cão. A reação é a maldição, verdade e ilusão, multidão ou solidão. Ficam logo vão, problema e solução, calada e interação, distúrbio e exterção. Dois caminhos, opção, professoria e alição, a batalha e a missão. Momentos que passarão em qualquer quebrada. Mano é assim, ação e reação, começo, meio e fim. Em qualquer quebrada, mano é assim, ação e reação, começo, meio e fim. Começo, meio e fim, a jade, o aladim, arcanjo e querobim, anjo e serafim. Eu fui, mas eu já vim, negativo ou sim, procurando só em mim, a força que eu te ouvi. Polegar e o mindim, o quinho e o saiyadim, fé com sem din-din, é só se for assim. O brinde e o tintim, o bom e o ruim, aroma e jasmin, áspero e o cetim. Ocorre esse boletim, sem vontade ou afim, severino e joaquim, a senha e o login. Amazônia e o ganho, o mais velho e o mirim, o tudo e o nada, acerto e mancada. Manhãzinha ou na calada, sei que sítio, tô em casa, tô meu filho ou na balada. O plantio e a safra, espírito e a alma, a raiva ou a calma, carinho ou amago inesperado. Planejada é a rima bem criada, os pés e a escada, descida ou escalada. Se decidam pela nada, apavorada, sossegada é a mente relaxada. O gelo e a chapa, neblina e fumaça, a pedrada, a vidraça, vira lata e de raça. O tijolo e a massa, o vinho e a taça, do pão e a garrafa enrolada. A passada, arte plástica quebrada, de uma mente alterada, em qualquer quebrada. Mano é assim, ação e reação, começo, meio e fim, em qualquer quebrada. Mano é assim, ação e reação, começo, meio e fim, em qualquer quebrada. Em qualquer cidade, mentira e verdade, inimigo e irmandade. O extraterrestre em sua nave, a asa e a ave, o tempo e a idade. Devagar velocidade, em qualquer quebrada, em qualquer cidade. Mentira e verdade, inimigo e irmandade. O extraterrestre em sua nave, a asa e a ave, o tempo e a idade. Devagar velocidade, em qualquer quebrada. Mano é assim, ação e reação, começo, meio e fim, em qualquer quebrada. Mano é assim, ação e reação, começo, meio e fim. É poesia, rima, caída, perdida na esquina. Fazia beatbox, depois do boxe ouvia, primeiros batidos. Mal eu fazia, entria, mas eu sabia e dizia, que sentia ia fazer parte da minha vida. Aquele que é pro eu nem conhecia poesia. Entendei a era pra mão, eu gravava nas cutinhas. 1596 no rádio é o que tinha. Luzi com a nova vida, melhor eu me sentia. Isso me supria, todo dia inventava. Eu queria mais e mais e minha mente não cessava. Parei e pensei, que vi seu louco essa parada. Eu não vou parar, eu vou seguindo nessa estrada. Eu vou cantar, pode sair do ouço ou nada. Que vem escritos depois da tempestade. Meu mundo muda, as duas, duas idade. Eu beijei no mundo, o louco do freestyle. Alguém tá me ouvindo, era o meu vale. Que pagava todas as minhas passagens. Que mesmo que eu furasse leitas, eram as minhas viagens. Só os pés de sobreviver cada um por si. Nesse nome determinado, a serão sim. Altos e baixos da minha vida, mas não desisti. Enquanto a sair do tempo, muita coisa conheci. Tem que ouvir um dia pra dizer que é ruim. Sentei, eu reconheci, merca, adquirir. Redimirei quando eu mesmo evoluí. Não paro não, nunca eu vou desistir. Não para não, igual porque aqui é Paraná. As pinhas eu me e ação da em seu tempo lá. Que venha novos frutos para nos alimentar. Então não para não, igual porque aqui é Paraná. As pinhas eu me e ação da em seu tempo lá. Que venha novos frutos para nos alimentar. O alimento é o conhecimento Que se esfia, adquira na caminhada Toca as ideias zoeiras, a série elevada e a métrica Alimento alimentar, a vida vai se encerrar Paranaense, Curitiba no pensamento Tô politando, mentes no repente Só no suspensão, munição no pente Somente rima tirando Vigando pra ser o resto, todo esse crime aprimorando Terra dos pinheiros, meu Paraná O que se mundo ainda tem semana, multiplicando Mas com cada vida acertou pegada, erro engano Parece que já raro, que pouco se incentivava Insanidade e poesia totalmente ativada E que os falando, para, para, não vai dar em nada Tô precisando, fortificando, me acelhando a caminhada Escreta a história, nos rap e das batalha A sacura e falha, no jogo, ela no ringue, mesmo ao que caia Eu jogo no labirinto, sozinho, assim, saia A música mortaliza, acústica, que é a vida O que te canta, a fórmula mistura, o que pia Passa se de gole, engole nessa pressão de magia O rap do Paraná, tava com a barriguinha Mas não pode se esquecer das as que são mais antigas Espeitando as raízes, que não foi se sustentando Influência, foram muitas mistas, rimas e dole Mas pensando, mudando, diversificando No teletransportando, na outra dimensão Fica tudo bem E eu não paro, não, não paro, não O que eu toquei aqui é Paraná As minhas reunidas ainda em certidão Você com o tempo cuidou e a rima vai botar Que venha novos frutos para nos alimentar É Paraná, Nativa É Paraná, Nativa Aqui é Paraná, aqui é Curitiba Salve, salve todos os loucos Satisfação Tá massa, mano Que vibe louca Foi da hora Então Bem, eu fiz calo só dele solo Vou lançar minha também, tá ligado? Essa é uma música de amor que eu fiz Pra uma gatinha A história de amor começou na adolescência Tava nem aí pra consequência Só queria catar a cena Beber cachaça da risada de graça Fica à toa na área O destino foi traçado Isso era inesperado Na roda de samba Vem rei a calagaço Dona do cantão Ela apareceu No primeiro instante E resolveu-se a rima Assim é conhecida Caguejava e errava Nas palavras numa cima E incendia Sei que eu a queria E o amor me fria Cada dia Quem via pensava Isso é coisa de moleque Os anos se passaram E na mente permanece Como eu queria Que fosse só minha Mas ela é de todos E não posso ser com minha Me afastei O tempo pensado E não vem mais Na feira da água verde Reencontei foi demais O seu bolejo hipnotizou Meu caso com ela Se recomeçou Quase morri do coração Quando ela me convocou Pra eu colar no monte Pote preto Me amarrei Demorou Assim como nós dois A qualquer buraco Nem vou A cada passo O aprendizado Coisas sobrenaturais Ajudou a fazer Ela me ensinou A ter fortuna E por ter drenas Quebradas É o lugar preferido O sobressuete lá Talvez seja isso Ela não pede dinheiro Não exige casa Só tá pedindo amor E mais nada Pede Que seja bem tratada Ultimamente ela foi usada Mal tratada Jogada Suada Não era amor Era pancilada Inocente Apaixonada E a chance a isso Eu tô numa roubada Tô bem com os traiçoeiros Que só pensou em dinheiro Abusou da sua bondade O tempo inteiro E por isso Aterrendo custe o que custa Ela cansou de ser sete Se cansou de ser vulgar Vim pra te resgatar Dessa canoa furada Eu vim aqui pra acabar Com a palhaçada Eu tenho a carta Já for rindo Liberdade De expressão Estou lento Escrevi essa canção A única E verdadeira paixão E se precisar Eu tô aqui Que eu te dou Um brinja rima Se arrima Um brinja rima Tá de estranho? E aí Se arrima De casa, de casa, de casa Obrigado, obrigado Essa é nota E aí fiscal Vamos que peça? Eu adoro essa música Pode crer Tocou a ferramenta inventada pelo Graham Bell Depois de muito tempo se transformou em Nextel Mais que o Duracell Não parou em nenhum momento Nos tratamos falou J é melhor de todos os tempos Eu toco a bola, troço as pernas Veio a caneta O meu papel é fazer clássicos Mais fodas Essa cena Inspirado por Bambata Com a chica de James A missão quebrar barreiras Que vem pela frente Teorias que foram geradas Dentro do meu raciocínio É incrível Spike Lee nem chega perto Nos roteiros que faço Pique Ross e Greci Mato Leão A cada passo E eu sou o certo Mesmo estando errado Deus criou o homem A mulher E da maçã Veio o pecado Caio criou a inveja Ajuda a extrairagem O motivo Que as mortes ocorrerem na cidade Ser ou não ser Essa questão Para entender os humanos Que só sabem Uma gota E ignoram o oceano Eu percebi que Isaac Newton Tinha toda a razão Pessoas jogadas em vão em vão Pode ver Vejo pessoas A conspiração Mas toda ação Tem a sua reação Quanto mais massa Tem uma coisa Qualquer que seja a coisa Mais forte será A atração gravitação Deslocamento de pensamentos Nem tanto espaço Criações Invenções Pra tudo ficar mais fácil Somos sapi Indomável Poco é atentável Muito é agradável Nunca se suportável Só valor O que é rentável Nesse cenário Botável Hora da P... São Não esqueci a porra Da busca Momentos que passarão Na moção da canção Buscando evolução Pra aprender A saber Resolver a equação Precisamos pensar Pelo bem dessa nação Tipo Albert, Isaac E David, Charlie, Marvin Aristóteles Socrates Stephen Hawking Várias possibilidades Pra novas realidades Produção, capacidade Atomos e terabytes Saber que vem para males Teorias nucleares É, pode crer Mais Natureza, natureza E tem fura Que vem dos males Eu vou mandando No freestyle mesmo Eu esqueci a letra E eu não tô nem vendo Isso acontece Porque quem sabe Faz ao vivo Pode ver Hoje aqui tá reunido Só os amigos É na base do sol De sábado para domingo Sábado, domingo Pode crer Eu tô rimando É tipo um garrincha Na rima Eu vou driblando Marcando Eu marco logo o gol Se foda aqui a rima Que se foda o flow Não pode crer O que interessa é o conteúdo Vagabundo no segundo Rimar é o meu mundo Eu pego e chuto Chego é absurdo Fazendo o trabalho do rap Eu chego e pronto Chego junto Eu não quero nem saber de nada O que importa Que eu tô aqui Fazendo rap Pra rapaz E até 0800 Não tem parada Dentrada Por isso mesmo Continuando na improvisada Não importa Se o vídeo para Ou se começa Eu vou fazendo rap Que é isso que me interessa Todo mundo penta Mas só o Jota que é penta Campeão em rimas Verdadeiras Improvisação Para o Zipão Esqueci a letra Tem certas coisas Tem certas coisas Que a gente gosta de fazer Que a sociedade não remunera É o meu caso Primeira mão Esse som nem foi gravado Lá com os manos do rap terapia Lá Você vai ter que passar Hora e horas Exclusivamente atrás Da recompensa econômica Isso é no mínimo Pouco glamuroso Pouco a dor Então eu sugiro que aposte Naquilo que você Sempre quis fazer Quem sabe Você faça de um jeito Tão incrível e especial Que as pessoas comecem a pagar Para mim Sempre tranquilo na rua Na briga Se mexe a fazer acontecer Amigo eu te digo Apece naquilo que você Quis fazer Não importa o que vão pensar Quisem tudo o que vão dizer Mas ainda em conta É necessário se perder Aprender a viver Pra depois não se arrepender Os meus pensamentos São livres E ninguém pode prender Acredite em você Na sua mente está o poder Sinto sentido Vem te invocance O que se quer ter Busque seu caminho E tente se encontrar Você nunca está sozinho Um dia conseguirá O de dar água pro guinho Esteja em um bom lugar Eu não paro não irmão Porque minha vida é cantar Me tiro fundo Solto vibrações positivas Pra cima Boas ações eu transmito A cada linha que faço É o aprendizado Que me deixa aliviado Um retrato falado Do meu cotidiano Entre anos saindo Cada vez me apaixonando Futuando Quero grano Eu não nego Mas primeiro por amor Já convivi com mentiroso Traidor e impostor Mano Não me arrependo de nada Aprendizado Amizade conquistei Nessa estrada A longa vida A cultura hip hop Resgatando É só o minhão Dando orgulho Mesmo você sendo chato Toda nossa cultura hip hop Fazendo como se fosse um eletrochoque Já era meu amigo Vai estourando um fusível Rap verdadeiro Mano É rap de outro nível É outro nível Que a gente tá mandando agora Por isso mesmo Aqui quem sabe Faz a hora É tipo um choque Anafilático Vai vendo Por isso mesmo Vou embrazando Nesse nada Que aconteceu Acho que não vai me achar Mano Nem que contratie um detetive Roubo andando Só um no freestyle E no palco livre Esse é meu calibre Fazendo assim É sim Foda-se Os Steve Vou fazendo a rima Lá do sítio É isso aí Quem sabe Faz a mesma O que faz o barulho É palco livre Barulho palco livre Barulho que todos os loucos Que trouxeram essa energia Desculpa os erros Tá legal Acontece né Os caras estão numa energia Muito da hora É que importa É isso aí Muito parabéns também Muito obrigado Por ter ouvido As nossas músicas Eu sou da nossa mensagem Ter sentido Algum tipo de energia Positiva Sei lá Alguma coisa Que tenha captado É por isso que a gente faz Muito obrigado Mano Jata Agora o Julião Vai ver Metáfora É nóis E eu só tenho a agradecer Os loucos Agora vem os malucos ali De Colombo Representando na rima Que a gente sabe também né Uou É isso aí Reto é a união A união É isso aí Tá ligado Ninguém precisa ficar falando Ai vamos fazer a união Com conversas vazias Tá ligado Nós se encontrando E ajudando o outro A gente faz a união Eu termino Uou Valeu família Obrigadão Tchau 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 Tchau